A democracia, como bem entendemos, enquanto forma de governo, ela traz consigo o princípio da isonomia. Todos, portanto, deveriam ser iguais perante a lei. A democracia envolve o contratualismo, ou seja, uma relação de acordo que reconhece direitos e deveres entre os integrantes de uma sociedade, ou ainda, essa relação de direitos e deveres entre a sociedade e o Estado que a representa. Quando imaginamos ainda a democracia, logo percebemos que ela procura ser o equilíbrio entre os diferentes, o equilíbrio entre os desiguais. E, em meio a essa relação de equilíbrio, ela não desconsidera as tensões e os conflitos, mas ela procura naturalmente conviver com as diferenças religiosas, étnicas, ideológicas, comportamentais. Portanto, gabarito para a referida questão, letra C. Pois muito bem, o assunto das revoltas regenciais. E por que as revoltas aconteceram durante o período regencial? Ora, porque o período regencial foi um período de crise econômica. E toda crise econômica acaba levando a uma crise política. A crise política foi tão grave durante o primeiro reinado que Dom Pedro foi embora. Se estabelece um governo regencial e as elites não conseguiram resolver o problema da economia. É muito pior. Esses problemas se agravaram ainda mais. Ora, dessa forma vai eclodir em todo o Brasil uma série de revoltas. Você vai ter a farroupilha, você vai ter a balaiada, você vai ter a sabinada, você vai ter a revolta dos malês, você vai ter a cabanagem. Especificamente, essa questão, ela vai falar sobre a balaiada. A balaiada, um movimento que vem aí derivado do nome balaios, né? Aquelas pessoas pobres que moravam ali na região do Maranhão, que se rebelaram contra o poder das oligarquias. Cansados de serem explorados, cansados de serem submetidos ao poder do latifúndio, eles vão então se rebelar. Então, quando você observa essa questão, dá uma olhadinha aí nos itens, ó. Quando diz a letra D. Reação ao domínio de fazendeiros e comerciantes portugueses, que promoviam recrutamento compulsório e subjugavam a população pobre e escravizada. Ou seja, a população pobre, marginalizada, não beneficiada pelos aspectos do império, se rebelaram contra a elite dominante. Grande abraço. Essa questão é uma questão de uma tirinha da queridíssima Mafalda, tão conhecida nas nossas provas. A Mafalda, nesse caso aqui, como você pode perceber na sequência dos quatro quadrinhos que estão colocados, ela está lendo a palavra democracia nesse primeiro texto, né? Governo em que o povo exerce a soberania. Nesse caso em particular, quando ela termina de ler, ela começa a agarralhar. Obviamente, a Mafalda, como é altamente politizada, ela já percebeu que a ideia da democracia está muito fora da realidade que está exposta dentro do contexto social no qual ela vive. Se democracia é um governo no qual o povo exerce a sua soberania, como isso pode ser verificado na maioria dos países do mundo? É, mister, lembrar que essa ideia da Mafalda como uma democracia sendo um poder exercido pelo povo está fora de uma qualificação dentro do Brasil ou dentro de países como mesmo os Estados Unidos, onde de repente determinados grupos financeiros, determinados grupos sociais ou determinados grupos políticos, eles passam a manipular todo o poder. Então, a partir do momento que determinados grupos, determinadas aristocracias, elas passam a estruturar-se dentro do poder e a fazer valer a sua vontade sem ser a vontade do povo, ou ludibriando, ou utilizando a força para isso, a democracia está morta. E é exatamente esse ponto que a gente passa a perceber no item a ser marcado, que é o item A. As condições de poder e dominação exercidas por uma minoria em quase todo o mundo democrático em face da baixa participação cidadã. Nessa questão, a gente faz uma abordagem interessantíssima sobre o universo cultural. Nesse caso em específico, o final da questão faz uma abordagem sobre a cultura funk, quando ele aborda a seguinte condição. O estudo de fenômenos como o mundo funk carioca mostra que novas diferenças podem ser criadas a qualquer momento, mesmo dentro de uma realidade controlada pelas multinacionais do disco e da televisão. O texto, por natureza, é bastante interessante. E o comando da questão que vem dizendo sobre a cultura funk expressa um fenômeno cultural de... Então, a própria musicalidade é uma musicalidade que ela não atende, no caso, ao que o Estado possa determinar. Ele fala de dor, sofrimento, paixão, opressão, de um determinado espaço no qual aquela população acaba se expressando. É uma cultura do povo que acabou chegando às elites de todos os locais. Então, indiscutivelmente, o item a ser marcado nessa questão é o item B, onde a gente fala sobre a resistência à homogeneização, o fim de uma tentativa de padronagem cultural. Pois bem, essa questão agora, você vê aí o texto, que ele está vinculado ao pensamento de Karl Marx. Lembrando, então, Revolução Industrial, século XVIII, uma série de transformações, o mundo mudou, as tecnologias tomaram de conta da produção, porém, de acordo com o pensamento marxista, a Revolução Industrial trouxe um grande mal, a superexploração da classe operária. E, de acordo com Karl Marx, ele vai dizer que, para se superar o sistema capitalista, só há uma forma, através da Revolução Proletária. Como isso seria possível? Esse trabalhador, ele iria ter consciência que é explorado. E, a partir do momento que todos os trabalhadores tivessem consciência, eles iriam se unir e promover a Revolução, criando um novo Estado. Esse novo Estado iria ser o dono dos meios de produção. E iria promover uma divisão igualitária desses meios entre todos os habitantes. Dessa forma, o que você vai perceber se defende a doutrina socialista. O socialismo seria, então, esse modo de produção que seria uma transição entre o capitalismo e o comunismo. No capitalismo, a propriedade é privada. No socialismo, a propriedade é do Estado. No comunismo, não existe a propriedade. Você tem a igualdade. Dessa forma, então, quando a gente analisa os itens, dá uma olhadinha aí na letra E. Comunismo, que foi formulado no século XIX por Karl Marx e Friedrich Engels, e legitimado como experiência política com a Revolução Russa de 1917. Lógico que você também tem que ter a noção que, teoricamente, a Revolução Russa foi de caráter socialista. Porém, a partir do momento em que se estabeleceu um regime ditatorial, essa ditadura acaba fugindo dos princípios socialistas, porque se o socialismo quer dizer igualdade, o socialismo quer dizer liberdade. Nossa letra correta, então, letra E. Um abraço. Essa questão traz uma charge, uma charge referente à Guerra do Paraguai. Ora, quando nós observamos aqui os elementos da charge, você tem Solano López, presidente do Paraguai. Aí nós vamos ter, representando aqui, o Duque de Caxias, representando aqui o Brasil, aí você tem aqui o presidente representando as tropas do Uruguai e da Argentina, mas você vai ter a imagem da Rainha Vitória. E aí o Solano López está dizendo, isso é covardia, 3 contra 1, e a Rainha Vitória dizendo, 3. Na verdade, essa charge, ela simboliza uma versão crítica do processo da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é um dos temas interessantes na história do Brasil, onde traz algumas versões. Se você observar a versão tradicional, ela vai se fundamentar na política expansionista de Solano López, que pretendia ocupar territórios aqui no Brasil e, assim, garantir saída para os produtos paraguaios para o Oceano Atlântico. Porém, a versão crítica traz a Guerra do Paraguai como resultado dos interesses imperialistas da Inglaterra na América do Sul. A independência do Brasil foi viabilizada com o apoio da Inglaterra. A independência da Argentina também. E a independência do Uruguai foi resultado da Guerra da Cisplatina, quando a Inglaterra acabou intervindo e promovendo a independência do Uruguai. Porém, o processo de independência do Paraguai não precisou do apoio britânico. Muito pelo contrário, o Paraguai conseguiu sua independência sozinho, facilitado pelo seu isolamento geográfico. De um lado, o Brasil, do outro lado, a Cordilheira dos Andes, então isso facilitou o processo de independência do Paraguai. Os primeiros governos do Paraguai, o Confrancisco Francia, Francisco López e Solano López, investiram na economia paraguaia e na educação do povo paraguai. Não é à toa que no Paraguai não existiam escravos, nem muito menos analfabetos. E isso acabou se transformando numa ameaça aos interesses britânicos. Não porque o Paraguai seria um concorrente da Inglaterra, mas porque a ideia de um país verdadeiramente independente na América acabava prejudicando os interesses britânicos. Assim, a Inglaterra vai financiar a formação da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, que acabaram por declarar guerra e destruir o Paraguai. O Paraguai, após destruído na Grande Guerra, acabou precisando ser reconstruído e será reconstruído com o apoio do capital inglês. Assim, na versão tradicional, a Guerra do Paraguai foi uma articulação na Inglaterra dentro dos interesses imperialistas na América do Sul. Dessa forma, vamos dar uma olhadinha nos itens. Quando você observa a letra C, diz lá, há o interesse britânico em apoiar a Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. Ou seja, a versão dessa charge é a versão crítica, onde a Guerra do Paraguai acabou sendo consequência dos interesses econômicos da Inglaterra que pretendiam ampliar o seu mercado consumidor. Assim, a nossa letra correta é a letra C. Olá, meus amigos, tudo bem? Nós temos aqui uma questão interessantíssima do filósofo iluminista suíço, Jean-Jacques Rousseau, e o texto trata do seguinte aspecto. É preciso que tire do homem suas próprias forças para lhe dar outras estranhas e das quais não possa usar sem o auxílio de outrem. Quanto mais mortas e anuladas estão as forças naturais, tanto mais sólida e perfeita é a instituição. De sorte que quando cada cidadão nada é por si e nada pode ser não com todos os outros, e quando a força adquirida pelo todo é igual ou superior à soma das forças naturais de todos os indivíduos, pode dizer-se que a legislação se acha no mais alto grau de aperfeiçoamento que se pode pretender. Então a questão pede o seguinte. Pois bem, quando o filósofo contratualista Rousseau trata das instituições, das leis que normatizam, que regulam as relações humanas, ele parte do princípio de que a coletividade estabelece mediante um contrato, daí a referência ao autor contratualista, ele acredita que a sociedade política civil surge através de um contrato em que delega poderes a uma instituição, no caso o Estado, responsável por regular, responsável por estabelecer limites. E a soberania desse Estado pertence ao povo, não pertence ao governante, não pertence individualmente a nenhum desses cidadãos. A soberania pertence ao conjunto desses cidadãos. Então é por isso que ele diz que a prevalência do interesse coletivo é em detrimento do individual. A soberania está na coletividade. Por isso que o item B está incorreto, em que ele fala cerceamento da liberdade de expressão que contraria o soberano. O pensamento do Rousseau defende que o soberano deve, de certa maneira, a obediência ao princípio da vontade geral que está no interesse coletivo. Item C, aceitação de decisões autônomas e absolutas dos governantes. Esse é um princípio estabelecido por aqueles teóricos que defendem o absolutismo. Então Rousseau não defendia o absolutismo, ele defendia o princípio da soberania popular. Item D, inobservância das convicções ideológicas particulares dos cidadãos. Apesar dele defender o interesse coletivo, ele respeita e reconhece a importância das convicções particulares dos cidadãos. E é aí que reside o princípio da democracia, o respeito às liberdades e garantias individuais. Item E, supressão das garantias individuais no âmbito do Estado de Direito. Como eu falei agora há pouco, há o quê? Há uma confirmação das garantias individuais e não a supressão delas. É isso aí pessoal, a resposta correta desta questão é o item A. Valeu, até a próxima. Oi pessoal, nesta questão nós temos uma análise sociológica a respeito das consequências e implicações da globalização. O texto base afirma, É claro que a globalização não tem nada a ver com a homogeneização. Esse é um universo de diversidades, desigualdades, tensões e antagonismos. Simultaneamente as articulações, associações e integrações regionais, transnacionais e globais. Trata-se de uma realidade nova que integra, subsume e recria singularidades, particularidades, idiosincrasias, nacionalismos, provincianismos, etnicismos, identidades ou fundamentalismos. Segundo a análise contida no texto, o processo de mundialização da cultura vem acompanhado pela pluralidade de culturas locais que se relacionam e se influenciam. Interessante essa questão é porque ela mostra no seu texto base um aspecto bem diverso da globalização que se diferencia de um certo senso comum quando se fala de globalização como consequência da homogeneidade cultural, de uma certa padronização. É comum se falar nisso. Se referir globalização à padronização, homogeneidade e fim de culturas locais. Nesse texto o sociólogo brasileiro Otaviani fala que a globalização é multifacetada, é complexa, ela de certa maneira tem várias contradições. Ela por um lado aproxima, integra, favorece os contatos culturais, é de certa maneira fruto de um processo de integração econômica, mas ao mesmo tempo traz o surgimento de culturas locais, o reacender de velhas rivalidades sociais, políticas, culturais. Ou seja, ele trata da globalização como um processo diverso, complexo, muitas vezes contraditório. Por isso que é o item A, pluralidade de culturas locais que se relacionam e se influenciam. O B está incorreto porque ele fala da vigência de referenciais culturais impostos pelos países centrais. Muito embora os países centrais tenham uma força muito grande do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, mas no sentido tratado do texto, aí ele fala justamente de uma pluralidade cultural, não é fruto, não é consequência de um processo simplesmente de imposição dos países centrais. Item C está incorreto porque ele fala apenas do comportamento tolerante entre hábitos culturais de origem distintas. Por um lado a tolerância, mas por outro há também o surgimento dos fundamentalismos, da xenofobia. Então há esses dois aspectos contemplados no texto. Item D, aspecto eminentemente pacífico. Ele fala justamente dos acordos, da tolerância, do reconhecimento cultural, mas ele menciona por outro lado também os conflitos, as divergências. Por isso que o item D está incorreto. E o item E, aprofundamento das distinções entre culturas superiores e culturas inferiores. É bom lembrar que no contexto da globalização, há aquela discussão sobre o multiculturalismo. É justamente o rompimento com essa tradição de cultura superior e cultura inferior. Existem apenas culturas diferentes que devem ser respeitadas nas suas particularidades. Tá certo, pessoal? Valeu! Oi, meus amigos. Nesta questão de sociologia, traz uma análise sobre os discursos políticos. A charge fala o seguinte, o político no palanque diz, se eleito for, prometo que nada farei pelo povo. E o povo, ao observar, diz o seguinte, enfim, um candidato que não mente. De forma irônica, né? Eles falam de forma irônica. A charge anterior faz uma crítica social por meio de uma alusão, resposta ao caráter falacioso dos discursos políticos demagógicos. Ou seja, ao tratar de uma questão política muito lembrada pelos cidadãos, inclusive também na análise sociológica, ele chama atenção por os discursos políticos que fazem promessas, que prometem resolver os problemas mais importantes da população, mas que na verdade são compromissos, de certa forma, assumidos, mas não cumpridos. Então ele fala dessa demagogia. O que é a demagogia? É quando o político finge defender os interesses do povo, mas age motivado apenas por interesses particulares. Então, essa charge faz uma crítica a esse caráter falacioso dos discursos proferidos em palanques políticos. Vamos ver os outros itens, porque eles estão incorretos. Ou há, por exemplo, fala sobre o aspecto alienador inerente aos discursos políticos. Na realidade, a população, na charge, ao criticar o discurso político, já, de certa forma, demonstra uma análise crítica sobre esse discurso falacioso. Item B. A falta de empenho popular na conquista de direitos. Ele não se refere especificamente à chamada passividade dos brasileiros. Tanto é que, no diálogo da tirinha, os brasileiros, os cidadãos, estão fazendo uma crítica ao discurso político. De certa forma, é uma atividade, é, de certa forma, uma função política do cidadão. Item C. A dificuldade do povo em perceber quando é enganado. Ao contrário, a charge mostra o povo percebendo que quando o político fala a verdade, quando ele não fala a verdade. Item D. Ao conflito de interesses entre os distintos grupos partidários. Ele não menciona aí a pluralidade partidária, aos discursos que se contrapõem politicamente. Ele se refere a um discurso político que é observado e analisado pela população. Portanto, a resposta desta questão é o item E. Ao caráter falacioso dos discursos políticos demagógicos. É isso, gente. Valeu. E aí, meu amigo, tudo bem? Vamos trabalhar essa nossa resolução do simulado SAIS, Ciências Humanas. Essa questão que fala sobre a globalização, ela tem essa charge e na charge ele diz, no momento, não estamos operando com SACS devido à queda no sistema do banheiro do presidente dos Estados Unidos. Uma charge bem irônica. E aí ele diz, considerando-se a globalização econômica, analisa a charge que se seguiu. Essa análise de charge indica o que para mim? Então, vamos pensar o seguinte. Eu estou falando de um fenômeno chamado globalização. Quando eu falo de globalização, pessoal, a globalização vai ser desenvolvida a partir do século XV. Quando eu falo dessa globalização pós-século XV, eu tenho o processo de mercantilização. Essa globalização mercantilista, ela é uma globalização pautada num pacto colonial, pautada num colonialismo. Mas não havia ainda uma grande integração econômica. A partir do momento em que a gente chega, pós 1970, com o advento da chamada Revolução Técnica-Científica e Informacional, onde o mundo, aparentemente, vai ficando cada vez menor, onde a gente tem a redução, tempo e espaço, onde a gente aproxima os espaços geográficos, países, pessoas, a gente começa a ter aqui o desenvolvimento dos transportes e comunicações. Transportes mais comunicações, redução, tempo e espaço. Reduz tempo e espaço, aproxima pessoas. Se eu aproximo pessoas, eu vou ter mais circulação de pessoas, serviços, mercadorias, produtos e capitais. Então, a charge, ela indica para mim, evidentemente, esse meu ponto A, onde a gente vai verificar uma maior integração de sistema financeiro, a partir das chamadas redes de informações. Redes de informações a partir da fibra de cabo óptico, a partir da interligação do sistema informacional, a partir do desenvolvimento, fundamentalmente, pós-90, da internet. Tranquilo? Então, a letra B de bola, ele fala sobre a elevação do número de empregos ligados ao setor das transnacionais. Lembremos que a partir da Revolução Técnica-Científica e Informacional, a robotização reduz a empregabilidade, gerando desempregos estruturais. Então, o item B de bola, falso. No item C, ele diz que há uma redução da concentração econômica. Não, com a globalização, os ricos se tornam mais ricos e os pobres, mais pobres. Tranquilo? Na letra D, há uma redução da atuação de empresas. Não, maior circulação de pessoas, serviços, capitais, produtos. Então, há uma globalização, uma maior abertura do processo. E aí, ele diz, uma menor distância econômica entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Aí, é falso, porque essa menor distância econômica, ele está falando em redução das desigualdades, né? Uma maior aproximação de PIBs. E isso também se torna falso, tendo-se em vista que, como a gente já falou, os ricos torna-se mais ricos e os pobres, mais pobres. Ok? Então, gabarito dessa questão, letra A, indiscutivelmente. Oi, pessoal, tudo bom? Através dessa questão de filosofia, vamos discutir um pouco do pensamento da filósofa alemã, Hannah Arendt, importantíssima para a filosofia do século XX e discussão sobre os direitos humanos. O texto fala o seguinte, Hannah Arendt aponta que os direitos humanos, conforme declarados no século XVIII, trazem um problema já em sua fundamentação. Segundo Arendt, a declaração dos direitos do homem significou o prenúncio da emancipação do homem, porque foi a partir daquele momento que ele se tornou a fonte de toda a lei. Em outras palavras, o homem não estava mais sujeito a regras provindas de uma entidade divina, ou assegurado meramente pelos costumes da história, mas que havia se libertado de qualquer tutela e que era dotado de direitos simplesmente porque era homem. Dessa forma, esses direitos eram tidos ou mesmo definidos como inalienáveis, pois pertenciam a um ser humano onde quer que ele este estivesse. Então, a questão no seu comando diz o seguinte, a primeira definição sistematizada dos direitos humanos teve sua origem diretamente ligada e tem dedo de dado, corrente de pensamento iluminista. Vejam bem, quando ela fala, a questão fala sobre a origem dos direitos humanos, embora eles tenham sido muito fortemente reafirmados após a Segunda Guerra Mundial, a partir da Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, mas ele procura situar historicamente quando foi que surgiu ou quando surgiram essas concepções a respeito da dignidade humana, que é exatamente com a filosofia iluminista. Aquela que, de certa forma, se contrapunha à tradição religiosa, à tradição clerical, que colocava um peso muito grande na razão e que, de certa forma, fundamentava as desigualdades sociais no mundo medieval, no mundo do absolutismo ou até do início da Idade Moderna. Então, a origem desses direitos humanos está na filosofia iluminista, que colocava a razão como o eixo através do qual o ser humano vai buscar a sua libertação. Então, a resposta correta é o item D. Mas vamos ver por que os outros estão incorretos. O A, por exemplo, ao movimento renascentista e antropocêntrico. Embora ele marque o início da modernidade, mas havia, naquela época, uma disputa muito grande entre fé e razão, entre ciência e religião. Então, é um momento, de certa forma, de transição entre o mundo medieval e o mundo moderno. B, a crítica humanitária avessa ao imperialismo. Embora essa crítica humanitária seja feita pela Hannah Arendt, na sua obra, inclusive no livro Origens do Totalitarismo, mas a questão pede a origem, digamos assim, epistemológica, do ponto de vista do conhecimento desses direitos humanos. Quando ele surgiu? Que é exatamente o contexto do iluminismo. C, letalidade da Primeira Grande Guerra. Quando a Hannah Arendt vai discutir questões relacionadas aos direitos humanos, ela fala da Segunda Grande Guerra e não da Primeira. E o item E, ao fundamento do darwinismo social. Ora, o darwinismo social vai, de certa forma, promover ou vai, de certa forma, justificar a desigualdade social e não a defesa da igualdade humana, a defesa dos direitos humanos, da dignidade humana. Então, portanto, a resposta, a origem desse movimento dos direitos humanos está exatamente ligado à filosofia iluminista, item D, de dado. É isso, gente. Valeu. Opa! Bora! Bora resolver mais uma? Meu querido, essa questão é uma questão que nos remete a Caetano Veloso, né? A letra Sampa que nos tanto remete, nos tanto lembra essa maior cidade latino-americana fundada em 1554, né? Bora discutir? A letra Sampa. Alguma coisa acontece em meu coração. Eu vou só grifar aqui pra você esse meu coração. Certo? Que já nos remete a algo de sentimento. Perfeito? Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Na dura poesia concreta de tuas esquinas, de uma deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia pra mim Rita Lee e a sua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Olha que texto maravilhoso, né? A canção Sampa de Caetano Veloso aborda uma relação entre o indivíduo e o meio. Essa relação, ela é uma relação afetiva, sentimental. Tá? Que nos remete a qual ideia? Ideia de espaço? Devido à exatidão da apresentação dos referenciais? Não, pessoal. Até porque a ideia e a concepção de espaço, ela pode ser bem mais ampla. E não necessariamente essa exatidão toda de referenciais da cidade. Eu posso ter um espaço natural, eu posso ter um espaço humano. Em que a gente possa representar elementos de uma forma geral. Tá? Na letra B, ele fala do conceito região. Devido às particularidades artísticas que serão comuns entre os indivíduos e a cidade. Também errado. A ideia de região, ela demonstra a concepção de uma unicidade. De características únicas de determinadas áreas. De um espaço que foi segregado propostadamente. Para que hajam diferenciações. Que nos permitam mais adiante, inclusive, fazemos analogias. Na letra C, ele diz... Nos remete à ideia de território. Devido ao estabelecimento de uma relação de poder. Gente, aqui a gente não tem essa relação de poder. Território é uma base física. Território nos remete a acordos e tratados. Território é uma área onde se limita todo o espaço de poder de um determinado estado. É um absurdo a letra C. D. A concepção de lugar devido à apropriação afetiva, sentimental e subjetiva que o indivíduo realiza em relação à cidade. Marque aí para o tio a letra D de dado. Na letra A, ele diz... A paisagem. Devido à admiração do indivíduo em relação à beleza, dos aspectos físicos. Moçada, não é paisagem. Paisagem é tudo aquilo que é abarcado no lance de vista. Para isso, eu teria que descrever aquilo que eu via. E não houve nenhum processo descritivo que nos remeta à ideia de uma paisagem. Portanto, gabarito D de dado. Oi, pessoal. Tudo bom? Vamos analisar nessa questão de sociologia um tema bem pertinente, bem recorrente, que é exatamente a discussão sobre a escola de Frankfurt. Vamos ao texto. Para Adorno, os receptores das mensagens dos meios de comunicação seriam vítimas da indústria cultural. Eles teriam gosto padronizado e seriam induzidos a consumir produtos de baixa qualidade. Por essa razão, indústria cultural substitui o termo cultura de massa, pois não se trata de uma cultura popular representada em novelas, filmes ou outros meios, mas de uma ideologia imposta às pessoas. Então, o texto faz referência ao papel histórico de uma instituição alemã do início do século XX, a escola de Frankfurt, que teve como objetivo principal a análise da dominação mercadológica da produção cultural, propondo uma ruptura com esse modelo alienador. Item D de dado. Gente, a escola de Frankfurt é um conjunto de pensadores que se situaram no âmbito da sociologia, da filosofia, da crítica literária, da crítica da arte, que procuravam entender, ou que procuraram entender nos anos 30 e anos 40, principalmente, a partir dos anos 30 e anos 40, o contexto dessa sociedade moderna, industrializada, em que os meios de comunicação acabavam tendo uma importância muito grande. Então, ao perceberem que a dominação de classes se estabelecia, não só do ponto de vista econômico, não só através do instrumento político do Estado, mas, sobretudo, com uma dominação ideológica, ou seja, um controle sobre as massas, e esse controle se dava pelos meios de comunicação, a escola de Frankfurt procurou mostrar que esses meios de comunicação, que transmitem uma cultura alienada, uma cultura massificada, que tem como objetivo principal transformar cidadãos em consumidores, tem também a função de alienar, ou seja, de tirar a classe trabalhadora da sua real consciência, para que, de certa forma, a dominação de classe se estabelecesse mais facilmente. Então, a escola de Frankfurt, como é proposta na questão, procura justamente discutir essa dominação mercadológica da produção cultural, como os produtos culturais, através do cinema, do rádio e, posteriormente, da televisão, ao invés de trazer informação aos trabalhadores, à população, faziam parte de um processo de alienação cultural, ideológica e social. Não é como propõe o item A, por exemplo, que diz Montagem de uma sociedade classista e massificada, originando o pensamento político totalitário europeu. Na realidade, esse contexto do item A é exatamente aquilo que a escola de Frankfurt se propõe a discutir e questionar, como os movimentos totalitários fascista, nazista e stalinista. Então, eles questionam a montagem de uma sociedade capitalista. Não é uma ruptura com determinismo, pois defende a massificação cultural. Não, eles fazem uma crítica à massificação cultural e à ideologia política contemporânea, e não uma defesa. O item C diz, compreensão da cultura de massas e seu enquadramento social sem tomar postura crítica. Ao contrário, ele toma uma postura crítica. E o item E está incorreto porque diz, defesa do consumismo e da massificação da cultura como fundamentais para a popularização do conhecimento. Ele não faz uma defesa, ele faz uma crítica sobre essa massificação. Portanto, a resposta correta é entender de dado, análise da dominação mercadológica da produção cultural, propondo uma ruptura com esse modelo alienador. É isso, pessoal. Valeu. Moçada, a nossa próxima questão agora, ela trabalha sobre a questão de expectativa de vida e, consequentemente, longevidade. Então, ela vai trabalhar essa relação entre qualidade de vida e aumento dessa longevidade de vida, expectativa maior de vida em alguns países. No primeiro texto, ele diz que um Estado na Universidade Britânica analisa a expectativa de vida em 35 países desenvolvidos, certo? Se eles são desenvolvidos, eu vou ter um elevado índice de desenvolvimento humano, baixo índice de pobreza humana. Perfeito? E prevê que as pessoas viverão mais em todos eles e que a distância entre as médias de mulheres e homens começará a diminuir em vários desses locais, porque normalmente as mulheres vivem mais do que os homens. Então, a tendência é que o homem se aproxime cada vez mais das mulheres em virtude dessas melhorias médicos, sanitárias, hospitalares, as drogas farmacêuticas, enfim. Então, a longevidade no mundo, contudo, deve ser mais impactada por melhoras em condições de vida dos acima de 65 anos do que pela própria redução da taxa de mortalidade infantil. No segundo texto, ele diz, expectativa média de vida nascida em 2030. O gráfico de mulheres, repara que na Coreia do Sul, mulheres e homens. Essa é a distância que nós temos. É essa distância que, segundo o texto, vai tender a ser reduzida. Nós iremos aumentar a expectativa de vida dos homens, por exemplo, num ritmo maior do que o aumento da expectativa de vida nas mulheres. Repara que em outros países essa expectativa já é bem menor. A Austrália, por exemplo, a própria Suíça, Canadá, enfim. Beleza? Vamos direto ao texto. Os principais fatores que possam explicar essas mudanças na longevidade de alguns países são resultados diretos de, ah, de incentivos ao uso de métodos contraceptivos. Não. Métodos contraceptivos reduzem a taxa de natalidade. Redução da taxa de natalidade aumenta o envelhecimento, mas não a longevidade. Isso quer dizer que o gráfico etário da população vai estar invertida. Ou seja, a pirâmide é invertida. Os países normalmente subdesenvolvidos com alta taxa de natalidade, nós temos uma base muito larga. E os países que perpassam por esse processo de redução da taxa de natalidade, a base vai estreitar, o corpo e o ápice se alargam. Então, nesse caso, é o que a gente chama de pirâmide invertida. Então, o método contraceptivo não eleva a longevidade, mas ocorre o envelhecimento geral da população. Então, letra A seria falsa. B. Programa de controle e contenção populacional. Idem. Também equivocado o gabarito. C. Índice de desenvolvimento humano menor. Ou seja, se eu aumento a expectativa de vida, nós teremos menor desenvolvimento humano? Não. Segundo os próprios teóricos, a tendência é que a gente possa melhorar essa qualidade. Agora, é evidentemente que isso nós teremos como impacto, principalmente, reformas previdenciárias. Certo? Porque com o aumento da longevidade e o maior envelhecimento, que perpassam todos esses países que a gente citou anteriormente, nós teremos mais aposentados. Portanto, reformas previdenciárias. Então, item C. Absurdo. Dele diz, política de nutrição, melhorar, portanto, a alimentação da população, balanceamento, uma reeducação alimentar, perfeito. E de sistemas de assistência à saúde, perfeito. Certo? De assistencialismo à saúde, perfeito. Ou seja, eu estou retardando a mortalidade. Se eu tiver melhorias médico-hospitalares, certo? Se eu tiver uma melhoria farmacêutica, se eu tiver uma melhoria no sistema sanitário, certo? Tratamento de rede de água, de esgota, etc, etc. Se eu tiver um programa de reeducação alimentar, redução da obesidade, enfim, evidentemente, a ingestão de alimentos menos enriquecidos, de açúcares, o que combate exatamente a diabetes em geral, enfim, nós iremos melhorar potencialmente isso. Então, o nosso gabarito é de, de dado, certo? A redução de taxa de dificuldade e de natalidade não vai potencializar o processo de longevidade. Beleza? Olá, pessoal. Vamos discutir, nesta questão de filosofia, a crítica entre a relação entre homem e tecnologia. Vamos ao texto. Vivemos num mundo onde as maravilhas da tecnologia misturam-se cada vez mais com os horrores da miséria absoluta. Sondas e naves nos enviam informações detalhadas dos mais longínquos planetas do sistema solar. Aviões cruzam os ares a velocidades inimagináveis. A medicina faz progressos que, a cada dia, aumentam as expectativas do tempo de vida das pessoas. Ao mesmo tempo, somos assolados pelos vírus da AIDS, que mata milhões de pessoas e para o qual não conseguimos encontrar uma vacina. Doenças há muito erradicadas, como a dengue, a febre amarela, a cólera, que visejam apenas em condições de miséria, matam milhares de pessoas nas regiões mais pobres do planeta sem que se consiga fazer nada. Isso para não falar da fome e das fotos chocantes que os jornais e revistas estampam com frequência. O texto expõe uma análise acerca dos desafios e dilemas atuais ao expor que a sociedade contemporânea apresenta uma crise marcada por contradições e inversão de valores, item A. Essa questão vai discutir justamente sobre essa contradição marcada pelo que ele chamou de maravilhas da tecnologia, já que o desenvolvimento técnico e científico traz progressos, traz avanços nunca antes imaginados, então isso é um ponto positivo. Mas ao mesmo tempo em que nós convivemos com maravilhas do ramo tecnológico, nós convivemos também com questões muito difíceis, como a fome, a miséria, a doença, que teimam em persistir numa sociedade marcada pela desigualdade e pelas contradições. Vamos ver os outros itens. O item B diz, diminuição da utilidade da produção de conhecimento. Não é a questão da utilidade que ele vai discutir aí. Ele vai dizer que o conhecimento continua útil, ele tem a sua importância, mas ele não foi utilizado, digamos assim, para erradicar, para resolver determinados problemas que a sociedade ainda persiste na sociedade, melhor dizendo. O item C, valorização da sabedoria humana em detrimento da tecnologia. O texto faz uma discussão exatamente contrária. Ele fala aí da valorização da tecnologia em detrimento da chamada sabedoria, que seria essa sabedoria, seria exatamente a busca de superação desses problemas. O item D, processo de maturação e gestação de uma sociedade tecnológica. Esse processo de gestação e de uma sociedade tecnológica, de fato, acontece, mas não de maturação. Ela só seria maturada, chegaria ao seu amadurecimento, se na realidade esses problemas mencionados no texto fossem resolvidos efetivamente. Então, ela não chega a um processo de maturação. A gente pode dizer que ela está no processo de gestação ainda, digamos assim. Item E, desenvolvimento da igualdade cultural marcado por avanços tecnológicos. Pois bem, os avanços tecnológicos discutidos na questão tratam exatamente dessa simetria, dessa desigualdade que existe no campo social, econômico, tecnológico e também cultural. Portanto, o item A está incorreto. Resposta item A, crise marcada por contradições e inversões de valores. É isso aí, gente. Até mais. Olá, pessoas. A questão agora nos leva a uma reflexão sobre características do fascismo. Vamos ler o texto. No fascismo não há espaço para o outro, mesmo o outro hierarquizado e subordinado. Tão pouco para sua educação e conversão no homem novo, como comprova o extermínio de judeus e gays. Uma ideia força, raça ou nação torna-se o único valor moral em torno do qual ergue-se um poderoso código de ação. Assim, armado com o sistema ideológico e mental adequado, o fascismo identifica em si mesmo valores absolutos e qualquer diferença torna-se-á objeto de eliminação violenta. Qualquer diferença torna-se-á objeto de eliminação violenta. É uma das grandes características dos sistemas fascistas. Vamos à leitura, então, do enunciado, do comando da questão. A relação do fascismo com o diferente é marcado pela violência, em consequência do. Os sistemas fascistas têm uma ideologia oficial. E essa ideologia oficial trata muito presentemente do racismo. Ou seja, do que é diferente é tratado como violência. Há um ideal, essa ideologia, há um ideal de ser fascista, fisicamente e intelectualmente. Esse homem são, forte, determinado, é um homem perfeito, essa figura humana perfeita, também as mulheres. E dentro dessa característica, o que foge a isso, o que é diferente a isso, é tratado com desprezo, violência e até extermínio. Como foi o caso de judeus, gays, ciganos, negros. Gente de etnia diferente, que não fosse ali do centro da Europa, considerados, então, passíveis de extermínio, exatamente por não terem essa característica ideológica perfeita do fascismo, tá? Então, a violência é contra o outro, contra o diferente. Observando, então, os distratores, nós temos o reconhecimento do outro como um ser não portador de humanidade. Porque o perfeito, o ideal, é o fascista. A gente pode notar nos outros distratores, há uma impossibilidade de manter a paz social em média diversidade. Não, a paz é possível, a paz é possível entre os outros, então não é isso. Uma agressividade natural no comportamento humano. Na verdade, ele trata de uma agressividade ao outro, e não que todos são agressores. Uma instabilidade de uma sociedade diversificada. A possibilidade lá é da violência com o outro no texto. Um alinhamento com o ideal de alteridade. Alteridade seria o convívio com o diverso. Então, podemos observar que todos, além de não tratarem muito do texto, o único que melhor se aproxima da ideia de violência é que eu não reconheço o outro como um igual. Eu não reconheço o outro como humano. Característica do fascismo que nos leva ao gabarito, o item A. Olá, pessoas. Essa questão vai nos fazer refletir um pouco sobre a liberdade na modernidade. Vamos à leitura. Na verdade, nenhum molde foi quebrado sem que fosse substituído por outro. As pessoas foram libertadas de suas velhas gaiolas apenas para ser admoestadas e censuradas, caso não conseguissem se realocar, através de seus próprios esforços dedicados, contínuos e verdadeiramente infidáveis, nos nichos pré-fabricados da nova ordem. Observando sempre a fonte, Bauman falando da modernidade líquida. De acordo com Bauman, a modernidade fez com que o ser humano... A gente pode observar nessa questão uma ideia de que o homem é livre e que na liberdade de escolha dele, na verdade, é uma liberdade de um determinado momento de escolha. Ou seja, ele se liberta de uma determinada estrutura, mas ele nunca realmente vai estar livre completamente. Ele vai ter uma outra realidade da qual deve se adaptar, deve se moldar. E se ele pular de uma liberdade para a outra e dentro dessa outra liberdade ele não encontrar igualdade, ou seja, os seus pares, se ele não fizer o mesmo que todo mundo está fazendo, vamos dizer assim, ele será criticado por isso. Então é uma crítica em relação a essa liberdade que não é plena. Observando os nossos itens, de acordo com Bauman, A modernidade fez com que o ser humano criasse uma idealização de liberdade e que essa liberdade se choca, então, com a realidade. Dessa forma, o nosso item correto é a letra D. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao chamado período entre guerras, momento de ascensão do nazismo e, com isso, toda a questão ideológica implementada por Hitler e seus companheiros em relação à ideologia oficial. Toda essa ideia de divulgação do que era o correto, do que era a ideologia nazista, ela perpetuou-se por toda a Segunda Guerra também. Assim, vamos observar a imagem e o texto. Vale observar que quando nós falamos de antissemita, falamos exatamente contra os judeus. E esse livro era um livro indicado às crianças, uma leitura das crianças, que denegria a imagem dos judeus, como você tem aqui na roupa do cogumelo, a estrela de Davi, falando, então, reforçando todo o antissemitismo dos nazistas em relação ao povo judeu na Alemanha. Observemos, então, o comando da questão. A fotografia mostra que, para introjetar sua ideologia na sociedade da época do registro, o governo alemão utilizou uma técnica que consistia em a máquina alemã de propaganda foi muito importante para a manutenção do regime nazista e o convencimento da população também de que o nazismo era o melhor para esse país. Assim, então, os veículos de comunicação, mesmo os livros, o cinema, eram muito utilizados, o rádio, para que a população aderisse a essa ideologia. Quando voltamos à nossa questão, então, fortalecer a adesão do povo aos ideais nazistas através dessa comunicação, através dessa aproximação dos ideais à população em livros, cinemas e variáveis. Portanto, temos como nosso gabarito o item A. A.